E olha o meu sonho, vire em direção a mim. Galera, eu quero muito que esse aqui seja meu carro novo, mano. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Outra entrega? Outra entrega. Caraca, os caras estão todos lá. Tá vendendo? Tá vendendo, pai. Pra você tá vendo. Se você quiser tá aqui. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, galera, vocês sabem que, mano, que a gente se mudou pra uma casa nova, uma casa gigante, uma casa linda. E eu falei, mano, pra todos os meus inscritos que eu iria comprar um carro novo em comemoração a essa casa nova. E eu fiz uma lista de carros que provavelmente eu queria comprar. E esse carro não somente está na minha lista de compras, como é um carro que é meu sonho, mano. Eu sempre falei aqui nos meus vídeos, eu sempre comentei que esse carro era meu sonho. Audi R8 V10. Assim, plus. De quem não é um sonho ter um carro? Não, não adianta. Cara, esse carro aqui é... É animal. É animal, mano. É animal. E esse carro, na verdade, foi o carro que eu comecei meu canal há três anos atrás, tá ligado? Então, tipo, eu tenho que ir dando um carinho especial pra esse carro. Pelo R8, né? Galera, o TT RS também tá na minha lista. Eu já andei com ele, já fiz um vídeo com ele. Inclusive, vou deixar o vídeo aqui na descrição. Então, assista lá. Tá, mano, tá na minha lista, mas hoje eu vou tirar... Mano, vou dar um foco nesse carro hoje, tá ligado? O problema desse R8 aqui, galera, de verdade mesmo, é o preço pra mim. Hoje, né, Caio, infelizmente... É um carro... Estamos falando de um carro também aí 2020, né? Não, na verdade, esse aqui é 2017. É, mas quando eu falo 2020, é o modelo 2020, né? Você viu, você viu, acho que um 2021, né? Mano, pra cima de um milhão. Então, esses carros aqui, galera, valem mais de um milhão de reais. Esse é o problema. Mas, o bom de ter amigo rico é que o Caio, ele disse que parcela pra mim, né, Caio? Parcela pra você. E eu tô ligado, mano, eu já tô, tipo, sabendo que sempre soube que você... Desde a outra vez que eu vim, você falou que o seu sonho é ter um R8, tá ligado? O R8, tipo assim, um R8 e o meu sonho é o GTR, mas o GTR é difícil achar pra venda, né? Mas quem tem não vende. É difícil achar pra venda e é difícil achar um bem conservado, um GTR bacana, tá ligado? Isso é realmente verdade. Isso é verdade, mas esse aqui, galera, 2.000 km rodado apenas. E, olha isso, mano. Mano, ele tá falando de um carro... Só, Caio, olha que responsabilidade. Ele tá falando de um carro de um milhão de reais, um R8 que é meu sonho. Lógico, que o R8 antigo, ele é mais barato que a minha R8. Então, daria pra mim pegar o antigo e ainda ganhar dinheiro junto com a minha R8. Mas esse daqui, mano, bate no meu coração também, hein, mano? Olha o motorzão V10, galera. Olha, ó, 10 cilindros, cara... 10 cilindros, mano. 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 Aspirado, ele não é turbo, tá, galera? Mas tem como turbinar também. Tem, tem. Mas acho que esse carro não precisa disso, mano. Tem um em São Paulo preto, 2017, Bitú. Eu vi um vermelho também. Um vermelho? Vermelho também. Tem um em São Paulo, mano. Cara, mas eu acho que esse carro não precisa... Não precisa. Ah, bom, já viu demais. E aí, eu de mais... Um pouquinho de água para beber agora. O que você acha, Léo? Esse, o, 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 o Myimash Tudo, ele tem cara da minha casa nova. É mesmo. Cara, então assim, Caio Sincera Caio Se eu gostar Eu posso dar uma volta? Se eu gostar Eu tô aqui pra você dirigir Ver se é isso que realmente você quer Se eu gostar, você pega a Porsche e oito na troca E ainda me ajuda É mesmo? A gente faz um bem bolado Mano, então é o seguinte Vamos dar uma olhada Mano, eu quero mostrar O Caio já falou que eu posso andar no carro Ele disse que posso ficar uma semana com o carro se eu quiser Mas... Não? Se eu gostar, eu posso andar? Todo mundo vai falar que... Não, se eu gostar Se eu gostar, eu vou querer comprar Eu quero muito que esse aqui seja meu carro novo Eu quero muito Só que o problema é que o carro é muito caro Só que você já falou Você gostou? Você gostou do interior dele? Eu nem fui ainda ver direito, mano Eu vou ver agora Mano Galera, olha a frente desse carro Olha essa colmeia aqui Olha isso, mano Olha o lezezinho aqui, ó Tá vendo aqui? Nossa, olha esse aqui, cara Aí do lado, ó Nossa, agora vamos ver o interior? Mano, tem essa prada aqui em fibra de carbono Os antigos, a fibra de carbono Vinha até aqui Ah, mano, eu achava doido assim, tá ligado? Eu achava muito da hora, mano É Acho que foi uma crítica dele Eu queria continuar, tá ligado? Acho que foi uma crítica de todo mundo E não mudaram ainda no 2020 Não mudaram, não mudaram Olha esse interior vermelho, galera E o antigo também tinha fibra de carbono aqui, ó No pega Tinha vários Eles deram uma economizada no fibra de carbono Então eu já tô querendo dar uma desvalorizada Ah, isso já vai descontar agora Caralho, o cara já vai analisando Então vamos lá Mano, olha esse guidão, viado Guidão? Nossa, tá CG Olha esse aqui, mano Olha esse volante Muito esportivo Olha a luz da injeção Tá acesa lá, hein, Caio Ah, tá Olha esse volante, mano Ó, tem start-stop aqui Tem bagulho de escape aqui Tem... Esse aqui é o botãozinho da maldade, tá ligado? Esse é o botãozinho de 610 cv É Eu aperto e ele dura quanto tempo? Não, ele se aperta, ele ativa E ele fica só nas borboletas E aí ele já tá... Sério? Na maldade, tá ligado? Olha esse... Mano, olha assim, ó Olha os ar-condicionado aqui Com que coisa Aqui, ó As entradas Fibra de carbono aqui, ó Parece, mano Porque ele não tem botão assim Ele é tudo... Sim, mano Ó, fibra de carbono aqui, galera Ó Nossa Esse banco Eu quero muito que esse aqui seja Muito o meu carro Esse aqui é da... É, que tem um espaçozinho meio Tá aqui Então, Caio, eu posso dar um rolê? Olha lá Deu uma volta Eu quero que você aproveite E vê se esse é o seu carro, mano Se você quiser, como eu falei pra você Eu comprei esse carro, mano Tem pouco tempo Mas se você quiser, tá ligado? Eu não sou pegado Tipo, eu gosto muito de carro Mas eu não sou pegado A bem material Então se você disser assim Não, esse eu quero comprar A gente faz uma embolada aí, mano Fechou, Léo Que eu tô achando aqui Caraca, o cara fica até mais bonito Nesse interior vermelho, né? Não tem, mano Olha aqui Não tem como ficar feio Mano, olha aqui, mano Olha que moreno bonito, galera Tá vendo? O carro é legal Ah, o carro é legal Deixa eu ligar aqui Vai, ligando Ó, eu tô até com medo disso aí aqui na garagem, mano É um milhão de reais esse carro Ai, meu Deus do céu Então vamos sair daqui Tô sendo frio Vamos dar uma volta na rua E vamos ver se é forte mesmo Porque eu nunca andei nesse Nesse novo, nunca Então vamos ver se esse bagulho é bravo Então vamos lá, galera Já tô aqui, botei GoPro Vamos ver Nossa, o barulho do V10 É muito louco Mas eu ainda senti Pera aí Botei no voo do M Eu meio que senti o TTS mais forte, mano Pera aí Não é não Não é não Não é não Nossa Tá porra, rapaziada do céu Renato do céu Calma Tá pegando Mano, todo mundo olha Mano, rapaziada É... Pensa num carro leve e gostoso, mano Ó, pega, garota Ó, pega, garota Tá porra Mano, rapaziada É... Pensa num carro leve e gostoso, mano Ó, pega, garota Ó, pega, garota Olha isso É uma porra Caracilzada Mano, mano, que carro, véi Mano Caramba, mano Galera, assim Mano, esse carro toca no meu coração, é o R8 Esse som É que assim Eu já deixaria Nossa, eu esqueci o Pris, né Você bateu a mão no Pris? Eu catei e puxei, né Infecciona assim? Ah, Deus Ah, ah, então enfim Galera, assim Esse carro aqui Ele toca no meu coração, tá ligado? Não adianta, não, mano Esse carro aqui, ele Ele bate lá dentro É o R8, tá ligado? Você sempre bateu no dedo, né, mano? Eu sempre falei, tá ligado? É... Cara, gostei Sabe que eu achei a diferença do antigo pra esse aqui? Ah Ele é muito leve, mano Olha esse aqui Ele é mais leve Ele parece um TT Só que muito mais forte Com o motor V10 Com o motor V10 Olha o som Mano, esse som aqui é incrível, velho É verdade Esse som O som do V10, o bagulho é muito diferente Parece uma Ferrari, mano É verdade É, ih, olha isso É, ih, olha isso É, ih, olha isso Ai, na perra Ai, na perra Mano, é muito, muito forte Mano, é forte demais Mano, freia pra caramba O carro é... É muito diferente, né, mano? Não, um carro absurdo, galera Ah, o de um milhão, mano Tá bem Você é louco Mano, tô... Eu posso falar agora com todas as minhas forças Estou apaixonado Nunca tinha andado no R8 novo Tem que agradecer muito ao Caio Caio, muito obrigado Caio veio lá dos Estados Unidos Ele comprou o R8 Ainda bem que ele veio morar aqui em Londrina Muito obrigado pelo menos pela oportunidade de andar Eu não sei se vai dar negócio, né, galera? É um carro muito caro ainda pra mim Infelizmente E eu não queria me desfazer do meu Porsche agora Mas, mano, que carro incrível, mano Léo Ah, se eu fosse eu, eu vendia a Porsche Vendia o R8 e comprava um carro do seu sonho Verdade Ah, sim Tem no GTR ainda, né? O duro, duro que... Assim, GTR, galera É foda achar pra comprar É... É difícil achar Aí quando acha, tem que ver se tá bem conservado Tá ligado? O GTR é um carro mais antigo O GTR é mais antigo Porém, é nave, né, mano? O GTR tá acima do R8 ainda Mas, sim Nada impede um dia eu ter os dois Não sei Ah, pega! É, mano Não, mas nada impede de verdade O R8, eu acho que ele é um carro caro E é um carro difícil de ser encontrado Mas encontra O GTR é um carro muito difícil de ser encontrado É raro, é raro E ele é caro também Porque é difícil de ser encontrado, tá ligado? Ele é muito forte Mano, os dois carros estão na balança Que você mais deseja, tá ligado? Tipo assim, tem bastante GTR no Brasil Mas quem tem não vende, galera Não vende Quem vende é de caro É, quem vende é de caro Vende mais caro que o R8 É, verdade Então é esse, mano Aprovado Não tem nem Não tem nem o que falar O bagulho é nave demais Ó Nossa O bagulho corta giro, não Descobrimo agora Ah, não Vou cortar mais um giro Caralho, vai que é justo Vai que é justo Tá figa Tá figa Tá figa Que louco, mano É isso, não Vamos voltar, aí bora? Bora Vamos, vamos Voltar e senhora vai se matar aqui, mano Mas já volto Falou Que hora ele acabou de chegar ali, ó GTR Mano, hoje é o dia de comprar carro, hein, mano Hoje Hoje você sai daqui com o carro, meu Hoje eu saio Ai, sai daí, japonês Ai, meu Deus Ó, tá bem Tá um milhão Apertou, soltou tudo Tá, tranquilo Ai, meu Deus Caio, dá uma olhada no carro Vê se o carro tá top Como é que é? Dá uma verificada Porque um milhão, né, mano? Não, tá só Eu vou falar Ó E aí, fala aí O que você achou? No início Eu achei o TTRS mais forte No início Mas daí eu descobri o botão do Você apertou a bandeirinha? É, o do capeta ali, né? É, aí 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 fica agressivo, né, mano? É que aqui não tem estrada, né? Não tem estrada Eu fiquei 290 e não dá Ah, mas não dá Tem que ir mais Não dá, galera Não dá, não dá Assim Quero muito que esse carro seja meu carro novo Mas Olha aquilo ali, mano GTR Olha aquilo ali Você gostou ele mais que o TT? Muito mais Muito mais, né? A pegada é diferente Você não gostou dele? Não, é igual Não, tipo assim O V10 O V10zão O Ronco, o Ronco Esse que bate mais forte Mas ali um milhão Aqui também tá um milhão Foda E aí, galera Qual que vocês pegariam? R8 Ou GTR? Deixa nos comentários Ó, Caio Vou fazer o seguinte TK TK Obrigado Mudou agora o nome TK Obrigado Vou pensar A respeito Vou, quero andar primeiro no GTR também Vou testar Eu quero fazer a compra certa Mano, eu acho que você tá fazendo a parada certa, tá ligado? Tipo assim, não é só olhar carro Ah, eu vou olhar ali na WebMoto Você tem que testar, mano Pra ver o feeling, tá ligado? Amei Assim, nota 10 O que que você escolheu, Léo? Anota 10 O carro, mano, nunca tinha andado Ficou até que eu em cima Não deu nada Nunca deu nada E aí, tudo assim Ah, o Renato tocando Magulho louco Ah, é a primeira vez que você tá andando também No 2017 Primeira vez, primeira vez Caralho, mano Que carro, véi Se eu tivesse dinheiro pra comprar Eu comparia, mas não tem, né? Então, vamos ficar só esperando os dois mil comprais Então, é isso, rapaziada Quero muito que esse carro seja meu carro novo, mano Se você gostou do vídeo Vai deixando o like Tamo junto, velho, nóis E fui! Fui!